Eu arrastei a patricinha e fui, fui pro baile de quebra Ninguém entendia nada, eu maluqueiro com a dona dela E eu impressionado com o que ela fez comigo Chazinho num beco que ela gosta do perigo Chazinho num beco que ela gosta do perigo Ai, 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 foi pro beco da favela e cê tô no colo do pai Foi pro beco da favela e cê tô no colo do pai Eu arrastei a patricinha e fui pro baile de quebra Ninguém entendia nada, eu maloqueiro com a Donzela E eu impressionado com o que ela fez comigo Chazinho no beco que ela gosta do perigo Chazinho no beco que ela gosta do perigo Ai, 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 foi pro beco da favela e cê tô no colo do pai Ai, JBL Ai, 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 foi pro beco da favela e cê tô no colo do pai Ai, 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 foi pro beco da favela e cê tô no colo do pai Eita, é o DJ de berê Eu arrastei a patricinha e fui pro baile de quebra Ninguém entendia nada, eu maloqueiro com a Donzela E eu impressionado com o que ela fez comigo Chazinho no beco que ela gosta do perigo Chazinho no beco que ela gosta do perigo Ai, 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 foi pro beco da favela e cê tô no colo do pai